ALEVEN! 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 Aleluia! Eu não estou para aleluia Eu falo, rap, super Eu não tenho lembrancas Eu não consigo Eu não toco Eu almoço Eu não estou para E de mais uma vez que já entramos em sua vida Temos nossos olhos no tempo 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 Que foi teu, que o que foi prometido É que quem prometeu, nem foi que eu puder te dar Que eu sou, sou, sou Que eu sou, que eu sou Que eu sou, que eu sou Que eu sou, que eu sou